Muito bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nossa missão de DCS aqui continua. Mais uma no multiplayer, antes de mais nada, deixa aquele likezinho também, manda os comentários aí, sugestão, o que você gostaria de ver e acompanhar sobre o DCS aqui no nosso canal. Essa missão é a sequência daquela mesma que eu trouxe anteriormente aqui no canal, junto com o marketing voando o Hammer no fim de tarde que a gente destruiu uma EWR. E aqui nosso objetivo era decolar do Tarawa, fim de tarde, início de noite, destruir um SA-6, uma bateria de SA-6 que é um sistema anti-aéreo, e a gente acabou conseguindo por ali, tivemos alguns bônus também. Boa parte da missão vocês vão acompanhar através do óculos de visão noturna, então vai estar não tudo verde, mas o monóculo verde no centro da tela. Espero que realmente vocês gostem, tem uma surpresa no final porque rolou combate air to air. Eu não vou dizer um dogfight, mas pode dizer que foi um semi-BFM, não deu nem tempo disso, mas foi bacana demais, eu acho que foi a primeira missão que eu fiz full Night Vision por aqui. Deu bastante emoção, voamos rente ao solo, coladinho no chão ali, desviando de torre de energia, de árvore também, e sempre com muito cuidado por conta dos iglas, dos manpads, que ficam espalhados aqui por esse mapa da Síria. Espero que vocês gostem, então de novo deixa o like e se embora. Get up. EFC Water off Tarde pra neve Subi um pouquinho Pra não tomar uma impedzão lá de baixo Checando armamento Estou com sidearm Eu não sei senhor Vaz, nessa escuridão toda aqui Se você parar pra pensar que os Harriers são peixes E eles estão nadando no espaço Está muito louco Já que você comprou, cara É, já que você comprou essa aí Precisamos de Harrier, cara Dois bandidos nas silenciosas Eu não tenho datalink Mas eu pouso na vertical Você pousa? Não pousa, né? Ah, não Pois é Eu manobro Aí ele pousa na vertical Eu manobro no deck de ré Você manobra de ré? Não manobra Caralho Ninguém matou esse Mi-23 lá não, cara? Será? Será ele chegar com o meu combate no Mi-23 Eu não vou perseguir o Mi-23 São Harriers, cara São peixes no espaço Você consegue, amigo Eu consigo Deixa eu ler o Mi-23 Dois F-5 foram passear Além das montanhas para brincar O Mi-23 chegou Pa, 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 pa Nenhum F-5 voltou de lá Inclusive, nosso RWR Ele está ativo já O SA-6 Ai, que bom, cara E grande SA, né? É essencial, velho A uma hora de vocês tem Uma hora de vocês tem Vamos mergulhar Vamos mergulhar Coi, morro Ainda é pra você Já bem em cima de uma cidade Ainda está vendo um ponto brilhando no radar Ainda não tinha queixo com o espaço Sem descer e virar ou sem descer e continuar? Descendo e continuando Só pra avisar que vocês estão com a luz acesa, tá? . 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 Esqueci como é que falam quando lançam, quebrando a direita, quebrando a direita, tinha antiaérea no caminho, mudando para bomba, 6 milhas do alvo, Não sou, não sou, não sou, não em mim, acho que foi em mim então, beleza, acho que foi em mim, acelerando, eu saio de arma e vai acertar, acertar alguma coisa lá, não marcou nada para mim, 2 milhas, Vamos aí Destruí uns caminhões, mas não destruí o radar. Tô vivo. Eu tô em Chester. Voltando. Pegaram o radar? Não, negativo. Duas aeronaves com vocês, a 4 mil pass. Não consigo ver o que é. Parou de volume de iluminar aqui, acho que vocês pegaram com o radar. Não morro com o radar. Eu não estou sabendo nada aqui. Verge com 29, Verge com 29. Eu tô em Chester, não consigo te ajudar. Radar ativo. Opa, voltando para SA. Nossa, que cidade mais bonita aqui. Lugar bom para morrer. Vou fazer uma passagem aqui. Vem com uma aliada só para Flair. Flair? Flair. Obrigado. Deu alvo não, não sou Flair. Tô perseguindo um alvo que tá merge com a gente, tá? Eu não mergulho. Retalha tá chegando para salvar o Dito. Não estou aqui, mas não tenho nada. Não estou aqui, mas não tenho nada. Meu Deus, deixa eu enrolar essa altitude aqui que tá foda. Voltando então eu vou passar com o canhão. Tô com duas bombas ainda. Tô com duas bombas ainda. Magnum! Um ativo, um ativo, um ativo, um ativo. Essa é três Nails. Tô tentando subir para olhar lá com TGP, mas se subir vou tomar, velho. Vou fazer uma passagem. Marketing, você tá vindo de frente pra mim, tá ali, estão no meio de nós dois. Combinado, eu abandono e persegui, porque eu não consigo perseguir. Se eu desistir daqui, eu vou abandonar. Fazer uma passagem com o canhão. Eu destruí um radar do S3 aqui, velho, que eu recebi. Vai, vai, vai. Pra não tomar, acho que eu vou conseguir pegar ele agora, hein. É esse aí mesmo, é esse aí mesmo. Acho que eu peguei. Pegou fogo, pegou fogo. Boa. Agora com essa área, tem bastante ar em volta desse local, velho. Vamos lá. Os dois estão comigo, fiquem tranquilos aí. Missão completa. Boa. Boa. Só pra completar e fechar o caixão, meu irmão. Então chama atenção de um deles aí. Vem em frente. Vem em frente perto, né? Dois. Aí sim. Se eu tinha na tua... Voltando. Na volta de vocês vão entrar 6 horas de 2 Alguma coisa Ae, pô Ação concluída, boa Boa 300, Tacan 31 Cara, olha como é que tá bonito Essa iluminação, velho Tá doido Da cidade aqui Bora Tá muito maneiro Online Lar Bom, de brinde Eu peguei um SA3 ali RTB Estão vendo Um show aí no céu Negativo É, está baixo E do outro lado ainda do vale Gente, ele ia dar umas 40 milhas de você Pega a luz, Mark Quase Quase Bora A emissão concluída Merge Não Estão vendo, já não vive ninguém São as nossas 2 horas, Mark 2 Estão vindo Estou tentando matar eles 2 horas 2 horas 2 pontinhos vermelhos Brilhando Brilhando Eu estou em Winchester Vamos cruzar por nós Por cima Estão passando por cima de mim Liga o freio motor Visual, visual, visual Estou vendo, estou vendo Agora estou vendo Eu estou na frente Eu estou na frente Estou sentindo Estou vendo Fakushu MIG 21 Venceu Está me iluminando Fakushu Fakushu Não, eu estou reto Fakushu Fakushu Vor 53 Fakushu 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 Apenas Foi mesmo, foi mesmo.